Estou aqui na noite desta terça-feira, dia 12 de outubro de 2021, aqui na L220, bairro Planalto, em Arapiraca-Lagoas, onde houve um atropelamento com vítima fatal, em função de que um idoso estava aqui atravessando a L220, sentindo a sua residência, quando no momento passava um entregador de lanche sentindo o shopping. Aí houve o atropelamento, com o impacto de uma vítima, caiu na picha, partida com a cabeça, morrendo, antes da chegada do SAMU. O entregador de lanche foi socorrido pelo pessoal do SAMU até o hospital de emergência.